O que que os caras mandaram aqui, velho? QUÊ? Ah, caiqueira, que isso, cria? Que isso, caiqueira? Que que é isso aqui, mano? O que que eu vou fazer com isso, cara? O que que eu vou fazer com isso, mano? Meu Deus do céu, leque! Vou comprar o servidor inteiro, cara! Ah, mano, que se foda, cara. Saudades de saquarema. Que se foda, cara. Vou rasgar, vou rasguei dinheiro, cara. Rasguei dinheiro nessa porra. Porra, caiqueira. Que isso, meu cria? Já fez a boa demais, cara! Ah, não foi!